Olá meninas, tudo bem? Bom, espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, mas as comprinhas não são pra mim, as comprinhas são pra Valentina, então se você tá aí e gosta desse tipo de comprinha, vem comigo. Eu vou começar por alguns itens ganhados, tá? Eu vou começar por esse macaquinho, eu ganhei esse macaquinho aqui de plush da minha mãe, eu não sei se vai focar, mas ele é assim, vermelhinho, e como a gente não sabia o sexo até então, ela decidiu comprar esse, ela decidiu dar esse aqui de carrinho, ursinho e tudo mais, mas não tem problema, o que importa pra mim é que foi de coração, tá? A segunda coisinha também da vovó foi esse sapatinho aqui, que eu não sei se é de crochê, se é de tricô, eu não sei exatamente o que que é, gente, que eu sou péssima pra saber se é de crochê, se é de tricô. Se você me perder, eu tô olhando pro lado, eu tô olhando pro espelho, minha câmera, ela é totalmente, assim, ela não tem aquele visorzinho que vira e tudo mais, e isso eu não sei quando que eu vou poder adaptar no momento, tá? Então ele é assim, e a gente tem aquela coisa de que a criança, ela tem que ter pelo menos uma peça vermelha, que dá sorte. Então fica aí a dica, tá? Pras mamãezinhas de primeira viagem. Também ganhou, ela ganhou, a Valentina ganhou da minha comadre, a madrinha da Yasmin, essa meinha da mesh, é tamanho RN, na cor branco, aqui tá falando tudo, tem 76% de algodão, 21% de poliamida, 3% de laçano, é na cor branca, tamanho RN, aqui tem a referência, blá blá blá. Tá tudo aqui escrito, não sei se vai focar, gostaria muito de focar, mas não sei, tá? É dessa marca aqui, mesh, e é assim, é muito fofinha, tá bom? Do papai, do papai e da mamãe, né? Que o papai viu, o papai viu, o papai se encantou e a mamãe também, então foi os dois juntos. A gente entrou, eu particularmente, a gente foi num supermercado aqui perto da minha casa, e dentro desse supermercado tem vários quiosques, de diversas coisas. Tem perfumaria, tem farmácia, tem lojinhas de roupa, e tinha uma lojinha infantil. Só que nesses lugares, assim, eu vou dizer pra vocês que as coisas são muito caras, muito caras, muito caras. E desculpa pra quem tem condições de pagar, mas eu acho um absurdo você pagar 10 reais em um par de meia, pra criança. Eu acho isso um absurdo, nem pra mim eu consigo encontrar meia por esse preço tão absurdo, mas enfim. Eu encontrei essas meinhas aqui, aliás, meu amor, encontrou essas meinhas aqui dessa marca Pinduca. E é muito fofinha, e eu comprei, a gente comprou uma rosa e uma branca, ele comprou a branquinha e eu comprei a rosinha pra nossa pequenininha aí que tá vendo. Bom, eu vou começar logo por essa parte, que eu acho uma das partes mais críticas. E é assim, a primeira vez que eu fui ganhar a Yasmin, a Yasmin, pra quem não sabe, é a minha primeira filha, ela tem 4 anos. A primeira vez que eu fui ganhar ela, eu fui pra um hospital que a gente já conhecia ele de nome, e já tinha ótimas referências dele, não são nem boas, são ótimas. Mas o que que acontece? A gente conhecia pela parte de... De... Parte operatória, parte cardiológica e tudo mais. Eu não conhecia por parte de obstetrícia, né? Acho que fala assim. E eu me encantei. O que que acontece? Lá funciona da seguinte forma. Você vai ganhar o bebê, e aí eles pedem uma fralda RM. Então eu só vim mostrar a fralda e o lenço humedecido das marcas que eu gosto. Porque como eu já tive filho antes, então eu vou mostrar pra vocês. Mas essas aqui são as primeiras, e depois eu vou mostrando as que são mais em conta e que são boas. Por quê? Porque não adianta eu pegar e mostrar aqui pra vocês uma marca que é boa, mas é cara. Eu sei que muita gente que me assiste, assim como eu, também não tem condições de ficar comprando fraldas e fraldas e fraldas caras. Então eu vou mostrar aqui primeiro só a primeira remessinha, que é pra levar pro hospital e tudo mais. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeiro eu vou mostrar o lenço humedecido, que é esse aqui da Pampers. O 100 centímetros. Acho que é o que fala. 100 centímetros. Uma coisa assim. Vem com 56 soalhinhas humedecidas. Eu vou abrir aqui. Então ele vem só um pacotinho desse. Aqui, ó. Pampers. Lararararará. Do rejeito. Coalhinhas humedecidas. Sententive. Aí aqui mostra um bebêzinho fofo. E tal. Só vem um desse dentro. Então eu achei interessante comprar um outro. E eu coloquei aqui dentro. Porque aí fica na altura certa, você consegue puxar. Ó. Aqui fecha. E aqui tem um dispositivo que abre. E aqui você puxa. Tá? Então eu achei bem prática essa caixinha. E bem interessante. Tá? Não vou mostrar tudo. Porque tem uma infinidade de coisas que... Enfim. Dá pra colocar tudo em cima da cama pra ficar muito... E eu comprei essa fralda aqui. RN. Que eu tenho nascido. Ó. Da Pampers também. Paguei por... O lenço desse daqui eu paguei por volta de 15. E a fralda também. 15, 16. Não me recordo muito mesmo. Mas eu comprei essa fralda, gente. Porque é pra... Pro hospital. Então é assim. Na maioria das vezes, o seu bebê, pelo menos lá onde eu vou... Já me programei pra ganhar a valentina. Ele não utiliza essa fralda que se leva. Mas tem muitas mães de primeira viagem. Tem mães que... É... Acabam... A criança nasceu prematura. Não tá esperando. E a criança tem que nascer naquele dia. Então elas não têm condições. Não tão esperando. Tem muita gente que faz o chá de bebê já em cima da hora. Então não tão esperando. E você leva isso aqui. Isso aqui ajuda muito. Então eu sempre falo pra... Pra quem é assim... Eu se eu pudesse, eu faria com certeza uma doação todo... Todo ano. De pelo menos uns 5 pacotes de fralda. Sabe? E aí eu fico pensando. Poxa, eu não gostaria que a minha filha usasse uma coisa mais ou menos. Por que que... Eu vou ter que dar uma coisa mais ou menos pros outros, entendeu? Então, eu comprei esse aqui. Que eu sei que é uma qualidade boa. Eu sei que é caro. Realmente. Pampers é caro. Hugglers é caro. Mas eu sei que é uma coisa que... Vai ser de grande utilidade aí pra... Pra quem for usar. Tá? Então, fica a dica. Coisicas minúsculas. Vamos dizer assim. Eu tenho este pagãozinho. Gente, eu achei muito fofo no dia que eu vi. Olha só as estampas. É um monte de menininha. E ele vem assim. Aqui... Eu deixei um dos lados aberto pra poder mostrar. Ele é assim, ó. E aqui é abertinho. Aí você coloca aqui. E coloca aqui, ó. E tem essa calça aqui, branca, que é... Minha avó falava que isso aqui é um mijãozinho, porque... Parece, né? Sei lá. Eu não sei o que é que significa mijãozinho, mas quem souber, por favor, coloca aqui embaixo. Porque eu faço a menor ideia. Sei que minha avó falava dessa história de mijãozinho. Que é essa calça com um pezinho fechado, tá? E pagãozinho. Por que que é pagãozinho? Eu não sei. Acho que é porque a criança ainda não foi batizada, alguma coisa assim. Ela me explicou, mas eu não lembro mais. Eu era muito nova, cabeça louca. Tá? Isso aqui. Compramos também... Ah, lembrando que essas compras aqui agora... Isso aqui eu paguei em torno de oito... Oito reais. De oito a dez reais, mais ou menos. Tá? E eu comprei... Essas compras agora que vocês vão ver agora. Essas coisas que vocês vão ver agora. Eu comprei tudo lá na feirinha da madrugada. Gente, eu tô encantada. De verdade. Pensei que era só coisa pra adulto, roupa pra adulto. Mas não. Você encontra de tudo mesmo. Eu comprei esse kitzinho aqui, ó. Da Isabela Baby. É tamanho único. Então ele vem... As luvinhas. Os sapatinhos. Ó. Dois palhinhos de sapatinho aqui. Ou meinha. Não sei o que que é isso. E a touquinha. Uma touquinha rosa. Eu ia comprar a lilay também. Acho que a Yasmin já tem tanta coisa lilay. Se eu comprar a lilay, eu acabava até dela querer confundir ele. Tá? Eu comprei também essas toalhinhas de boca. Que eu achei muito fofinha. Ó. Um elefantinho lilay. Um rola. E um alfinho lilay. Que é da Babette. Acho que é isso que eu falo. Bordado os carinhos. Tá aqui, ó. Elas são de 40 por 40. E 100% algodão. Aqui, ó. E paguei também super baratinho. Paguei, enfim. Nessa faixa aí. De 8 reais também. Tá? Bom. Agora vamos ao que interessa. Esse mesmo quiosque que eu não sei o nome deles. Pra variar. Não me xinguem. Não me matem. Não me esganem. Mas quem for lá na primeira madrugada. É só vocês procurarem. É um cara que vende lá. Tem tudo pra beber. Tudo pra beber. É um quiosquezinho. Eles estão se reorganizando agora. Porque como reabriu a ferida na madrugada. Então eles estão se reorganizando. Mas tem muita coisa bacana lá, viu? Eu comprei. Esses bores de manga curta. Ó. É de manguinha curta. Assim. E eu achei a qualidade incrível. Tá? Eu ainda não testei. Não lavei nem nada. Mas eu já achei a qualidade incrível. Porque eu fiz o teste do toque. Você sente aqui dentro, ó. Se é bom ou se não é. Você estica. Você vê se é bom ou se não é. E eu sei que se eu lavar isso aqui. Só que não vai esticar mais. Então. É muito bom. Gente. 3 por 10. Ok? Preciso levar. 3 por 10. Sabe a mãe louca aqui? Como é só puxar um monte de coisa. E ficar encantada. E tudo mais. Aí comprou. O lilázinho RM. O rosinha aqui. É o P. E o último rosinha. Com ursinho bonitinho. Lindo. É o G. A doida. Não comprou M. Já foi direto pro G. Eu acho que a criança vai. Esticar assim. Né? Mas enfim. Comprei. Tá comprado. Eu não posso me arrepender. Enfim. E não tô arrependida. E amei. Tá? Comprei. Calça. E aí gente. Comprei calça. Comprei essa daqui. Que é de. Tem pezinho. Ó. Ela é retinha aqui. Aqui ó. Não tem pezinho. Assim. E é. Acho que. Todas são P. Mas eu vou falando aqui pra vocês. Vou. Olhar de novo. Porque eu sou. Uma negação pra vocês. Essa lilázinha. Mas é estilo mijãozinho. Ó. Tem pezinho. Tamanho que é. É P também. E. Essa amarelinha aqui. Também. É P. Com pezinho. Então foram três. Eu acho que foram três por dez também. Então saiu super barato. Três calças. Dez reais. Gente. Não é fulano. Coisinha de criança. Tá muito caro. Muito caro. Muito caro. Borezinho de manga. Comprida. Bore de manga comprida. Olha aqui. Que fofura. Então dessa vez. Eu acertei. P. P. E P. Os três são P. Não sei. Acho que minha voz está dando eco. Os três são P. Um lilás. Um rosa. E um amarelinho. Muito forte. A grande maioria são as mesmas estampas. De ursinho e tudo mais. Porque eu também não quis ficar muito tempo. Porque. Estava um pouco vazio. Tinha uma movimentação meio suspeita. Eu sempre fui de olho nessas coisas. Eu estava com dinheiro. Tudo bem que eu não estava sozinha. Eu estava com meu marido. Eu estava com minha filha. Mas você sempre acaba se dispersando um pouco. Então é sempre bom tomar cuidado. Você vai para lugares assim. Vim ficar de março. Brás. Lugares com muita movimentação. Leva o dinheiro certinho. Não procura levar mais dinheiro. Então muito cartão. Essas coisas. Que é sempre perigoso. Bom. E os dois últimos aqui. Que eu separei para vocês. É esse macacão aqui. De algodão. Ele é do Pequenos Passos. Os dois eu acredito. É os dois. É esse aqui. Ele é um rosinha. Com desenho. Estrado. É de pezinho. Os dois são de pezinho. E eu achei muito fofo. E é divertido. Gente. É divertido esse aqui. E. Esse aqui eu comprei. Porque eu lembrei muito. De quando eu estava grávida. Da Yasmin. E. Ela tinha vários. Assim. De plush. Tinha. Vermelho. Rosinha. E tudo mais. Que é esse aqui. Também do Pequenos Passos. Esse aqui é RN. Era o último que tinha. Lá. RN. E ele é assim. Gente. E o cheirinho. É muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Tá. Também é de pezinho. Já é guardando. Ai meu Deus. Também é de pezinho. Muito fofinho. E. Os macacões. Eu já não me recordo. De tanto preço. Porque. Os macacões. Era assim. Eu escolhi. Duas peças aqui. Meu marido. Duas ali. E aí. As minhas perguntam. Mãe esse. Mãe esse. Mãe esse. E você acaba meio que. Se desnorteando. Então. Por isso. Que algumas coisas. Eu não. Acabei não falando preço. Tá. Bom meninas. Essas foram as comprinhas da Valentina. Dentro em breve vai ter mais. Tá. Fiquem tranquilas aí. Que eu vou mostrar agora tudo. Que eu tô comprando pra ela. Vou mostrando pra vocês. Eu vi coisas assim. Extraordinárias. Lá no Brás. Na ferrinha da madrugada. Já dei dica. Pras meninas que querem ir. Tá. A Maria Marcolino. Fica ali pertinho. Então. Se você. Não encontrar. Nada de interessante ali. Na. Na ferrinha da madrugada. Você vai encontrar na Maria Marcolino. Com certeza. Então. Corre lá. Se você aí. Vai ser madrinha. Se você vai ser. Mamãe. Papai. Quer presentear. Corre lá. Tem muita coisinha baratinha. Tá. E. Bom. Eu vou deixar tudo isso. Todas as roupinhas. Tudo bonitinho. Direitinho. Lá no blog. Tá. Vou tirar foto de tudo. Vou deixar tudo detalhadinho. Lá no blog. E. Espero que esse ano. Seja um ano maravilhoso. Para todos nós. Vou continuar postando muita coisa. E legal. Muita coisa bacana. Eu tenho que postar aí. O diário de gravidez. Para vocês. No. Tanto no canal. Quanto lá no. No blog. Deixar lá. Bem bonitinho. Bem postadinho. Tá bom meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você está aí ainda não inscrito no meu canal. Por favor. Se inscreve. Se você gostou desse vídeo. Primeira vez que está assistindo. Clique em gostei. Para ajudar na divulgação. Compartilha com as amigas. Mostra as coisinhas aí. Tá bom. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.